Estar apaixonado é bom demais Difícil é quando a gente tenta esquecer e não consegue Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Alguido sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tomei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Amém Não sei que fosse mais forte que este amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Tem algumas canções que marcam a vida da gente E eu tenho certeza absoluta que essa música Marcou a vida de muita gente que está presente aqui hoje Então aquele ou aquela Que sofreu por amor pelo menos uma vez na vida Vai abrir o coração e cantar essa canção junto com a gente Hoje eu vim te procurar A calar é a calar Vim falar do meu amor Tividez, deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por que, por que, por que Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga Que me deixei com sabor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Algumas canções como esta Realmente marcam a vida da gente Mas tem outras Que além de marcar Machucam demais Você acendeu a luz da minha vida E decidou o jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinho E sozinho E sozinho Não sei mais viver Você fez Você fez Esse medo de mim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Vira do meu coração A solidão Esse castigo Esse castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Fica comigo Fica comigo Fica comigo Não me enlouqueça Não me enlouqueça Por favor não me enlouqueça Fica comigo